Algumas decisões do governo da Hungria nas áreas da educação, sociedade civil e imigração, que têm elevado a manifestações de protesto, poderão violar os valores essenciais da União Europeia. É preciso analisá-las detalhadamente, mas a Hungria ainda é um Estado de Direito, considera a Comissão Europeia, que debateu o tema esta quarta-feira. O vice-presidente Franz Timmermans disse que é necessário ter um diálogo político com o primeiro-ministro Viktor Orbán e o governo húngaro, para lhes perguntar em que direção querem levar o país, qual é a sua visão sobre a Europa e se ainda partilham os nossos valores. O que é que significa concretamente essa partilha, tendo em conta que Orbán assinou a Declaração de Roma? Contudo, do ponto de vista formal, a Comissão considera que, por agora, não há uma ameaça sistemática ao Estado de Direito na Hungria. No final de abril, o Executivo Europeu vai decidir se o governo de Viktor Orbán deverá ser alvo de um processo por infração das leis comunitárias. Um dos temas mais polémicos é a nova lei do ensino superior, que poderá editar o encerramento da Universidade da Europa Central, financiada por Jorge Soros, um magnata norte-americano liberal de origem húngara.